E aí, gente, uma das metodologias utilizadas para potencializar a nossa capacidade, a capacidade do nosso cérebro, né, seja pessoal ou profissionalmente, é a programação neurolinguística, né, a tão famosa PNL. Para falar sobre esse assunto está comigo o diretor do Instituto Elo, o teólogo, historiador e consultor organizacional, o Elton Magela. Tudo bem, Magela? Cláudio, tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao nosso telejornal. Magela, em linhas gerais, o que que vem a ser a PNL, a que ela se propõe no contexto da nossa sociedade? Na verdade, ela nasce em 1970 com dois americanos que estudavam estratégias mentais de pessoas vitoriosas. Como pensavam os maiores terapeutas, como pensavam os maiores empresários. E eles fazem um estudo de como esses caras organizavam os pensamentos na direção do foco e da saída. Então, a PNL, ela é o estudo de como reorganizamos os nossos pensamentos e emoções para alcançarmos resultados. Entendi. Muito bem. Agora, ela é um processo também de autoconhecimento, ou seja, de saber quem eu sou? Sim. Acho que tudo na vida, você precisa ter essa auto-percepção. Até para você identificar quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Onde eu me dou melhor, onde eu me saio bem ou não, né? O autoconhecimento é o início de qualquer performance. Você pode conhecer muito dos outros, né? Mas se você não conhece de você, Sun Tzu, que era da arte da guerra, dizia isso. É preciso conhecer primeiro o teu exército para depois o exército do outro. Agora, não é uma tarefa fácil conhecer o eu, né? O si próprio. Talvez seja mais fácil viver no Big Brother da vida, olhando para os outros. Mas essa é, sem dúvida nenhuma, eu chamo da célula mater do sucesso. É você ter o autoconhecimento, né? Das suas potencialidades, daquilo que você tem como limitações também. E a proposta da PNL é exatamente potencializar essas vantagens que, digamos assim, nós temos. Nós temos. Porque se você ficar muito naquilo que você não tem de bom, você vai ter um trabalho dobrado. É melhor você valorizar as suas potencialidades, saber quais são os seus dons e aperfeiçoá-los. Porque isso é que faz o diferencial. Em todos os sentidos, né? Seja profissional ou pessoalmente. Você não acha que a gente, na sociedade que nós vivemos, nós, às vezes, valorizamos exatamente o nosso lado mais negativo do que isso que você falou? Positivo? Perdemos muito tempo com isso? Você está absolutamente certo. Nós somos educados assim, né? Para olhar os nossos defeitos. E isso nos limita muito. Mas, para chegar onde chegamos, de alguma forma, nós tivemos uma história de vencedores. Então, quando eu olho para trás e percebo que deu certo, eu começo a perceber quais são os meus diferenciais para que eu possa seguir. Que maravilha! Você também é teólogo. Qual a relação da PNL com o cristianismo, com a Bíblia em si? A gente pode trazer para esse contexto também a programação neurolinguística? Eu acho que sim. Já que é o estudo de como reorganizamos o nosso pensamento, eu sempre digo que Jesus foi o maior PNLista e talvez o primeiro. Eu falei recentemente no congresso latino-americano de PNL em Belém do Pará sobre Jesus e a PNL. E ele veio reformar a condição do pensamento vigente na época. O que é algo muito difícil, né? Ele veio revolucionar o pensamento até da religiosidade. Ele inaugura um novo modelo que seria a espiritualidade, que é esse ser que ao invés de cumprir mais de 600 mandamentos, se ele fizesse três apenas, porque a gente pensa que é dois, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, há o teu próximo como atinismo. Então, ele resume tudo, é uma nova maneira de sintetizar o que era a religiosidade na época. Então, é mais ou menos assim, é algo que nós hoje deveríamos também aproveitar e fazer isso, tentar simplificar. A gente complica demais as coisas, né? É, eu sempre falo que o óbvio é o mais difícil de ser enxergado, né? E se você olhar as grandes estratégias, os grandes pensadores, esses caras só simplificaram a complexidade do mundo e conseguiram comunicar isso de uma forma muito fácil. Entendi. Saindo um pouquinho dessa questão pessoal, falando no contexto profissional, com relação às organizações, né? Você tem um trabalho aqui em Linhares, inclusive em várias partes do Brasil, dentro das empresas, essa questão da intercomunicação entre as pessoas. A gente sabe que nas empresas há uma concorrência acirrada entre um e outro. Como é que é trabalhar nesse contexto organizacional? Sim. Eu falo que a empresa até então valorizava muito o capital intelectual dos seus colaboradores. É onde ele se formou, o que ele sabe, mas ainda não se tinha atentado para o capital emocional. Porque o que faz um líder não é o que ele sabe. O que faz um líder é o seu autogerenciamento emocional e a condição de gerenciar as emoções dos outros. Então, com o livro que foi o monjo executivo, foi revolucionado a concepção do que era gerenciar pessoas. Então você sai da forma cartesiana do pensamento lógico e começa a entender um pouco das emoções das pessoas. Aí você consegue motivar, aí você consegue reeducar a partir dessa compreensão do outro, não da legislação sobre o outro. Entendi. E num momento como esse de crise que nós estamos vivendo, de crise econômica, isso fica mais latente ainda, esse autocontrole das emoções e tudo mais. Cláudio, eu costumo brincar que a empresa virou um parque de diversão. O parque de diversão, ele monta de acordo com a cidade. Sim. Se você tem uma cidade do Porto de Linhares, você sabe que você vai colocar cinco caminhões ali. Se você vai para o Rio Bananal... Não precisa tanto, né? Não precisa tanto. Então eu falo que esse momento de crise é o momento onde você precisa se readequar. Ah, eu tenho dito isso, o empresário hoje precisa olhar para o passado, com o que ele teve de melhor, os acertos, mas ele precisa olhar para o futuro como um grande desafio. Entendi. E nós passaremos momentos muito difíceis agora pela frente. Então a capacidade de adequação da empresa, de mudar, de colocar brinquedos, de tirar brinquedos, de remontar esse parque, isso é que vai dar a direção do sucesso para os empresários. E para o profissional desse ambiente corporativo, qual o maior desafio para ele e a importância desse autoconhecimento, do autocontrole, enfim? Hoje a empresa precisa enxugar custos. Essa é a grande realidade do momento. É o momento que estamos vivendo, né? Não tem jeito. E aí você precisa ficar com os melhores. Normalmente esses melhores são os gestores intelectuais e emocionais. O problema é que ela manda embora aqueles que não têm tanta performance. E aí o mercado hoje fica possivelmente cheio de pessoas ordinárias, porque os extraordinários já estão na empresa, batalhando pela sobrevivência. E aí eu acho que é o momento desses que estão, no momento de crise, desempregados, pensarem em se reeducar, em se aprimorar. Onde eu errei e onde eu posso melhorar, não é isso? É, eu acredito que é a questão de onde eu posso acertar. O que eu posso fazer diferente nesse modelo econômico de crise para que eu possa ter um diferencial. É um momento de crescimento para todo mundo, né, Madjá? Todos, todos. A empresa que sobrevive à crise, ela vai sobreviver a qualquer época. Tá certo. Bom, o Instituto Elo, do qual você é o diretor, presidente, está preparando inclusive mais um curso aqui para a região, né? Quem é que pode participar e quando irá acontecer esse curso, esse treinamento? Então, nós já lançamos a turma aqui. Nós teremos agora uma aula de reposição, né, que é um segundo lançamento da própria turma. E nós teremos no dia 24 e 25, acho que não, perdoa, 23 e 24, uma aula de reposição. Nós temos poucas vagas, nós já preenchemos a maioria das vagas. E essa é uma oportunidade para aqueles que querem se preparar para o mercado. Para aqueles que já estão dentro, fazer o diferencial. Melhorar, né? E para aqueles que estão fora, se prepararem para momentos de grande impacto na economia mundial. Imagina, tem algum site, alguma página que as pessoas podem acessar e pegar informações sobre esse... Nós temos no Facebook, é Instituto Elo, né? E no site é www.institutuelo.com.br Que maravilha! Está aí a forma prática de você acessar. Magelo, quero agradecer muito aqui a sua presença. Aprendi muito sobre PNL nesse pouco espaço de tempo. Já estou muito curioso para entender, né, um pouco mais desse contexto. Um contexto que durante muito tempo foi mal interpretado, né, mas que hoje está bem difundido aí na sociedade, né? A PNL e o Colt se tornaram ferramentas para esse momento, né? Onde o foco realmente é reorganizar-se para novos momentos. E essa é uma condição humana de adaptação desde que nós somos seres humanos, nós precisamos readaptar-nos. É sempre assim, né? Porque nós estamos em constante mudança, né? Sempre, sempre. Mais uma vez, obrigado pela presença, viu? Claudio, eu que te agradeço pela oportunidade. Tá, jóia. Conversei com o Elton Magela, diretor do Instituto Elo, teólogo e historiador, conversando conosco aqui sobre a importância da programação neurolinguística na nossa vida pessoal e profissional. Minha gente, esta edição do CIN Notícias está terminando, mas você, claro, pode interagir conosco. Envie sugestões para o número do WhatsApp que está aí no seu televisor, 998-50-6060. Esta entrevista, todo o nosso conteúdo está também nas redes sociais, facebook.com.br TVC Linhares ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da redação é este aí, 3373-2000. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição. CIN Notícias, Linhares se vê aqui. CIN Notícias, Linhares se vê aqui.